O contexto atual nos traz para um cenário de absoluta transformação e frequente transformação. A sociedade vive um momento onde existem impactos da tecnologia, mudanças de comportamento, uma série de elementos que faz com que a gente tenha que olhar nossa carreira, nossa trajetória profissional e nós percebemos no dia a dia o quão preparados e o quão complexa essa preparação e o quão pressionados nós estamos por nos mantermos atualizados e por trabalharmos com um desenvolvimento e com a perspectiva do nosso desenvolvimento constante. A partir desse cenário a SPM junto à Universidade de Vila Velha traz para o Espírito Santo e para Vitória uma proposta inovadora, diferenciada, absolutamente alinhada com a necessidade de formação e desenvolvimento dos profissionais dentro do mercado tão complexo e tão incerto como o que a gente vive. Ambas as instituições têm pontos de conexão muito importantes e elementos de convergência exatamente na direção do que é importante para uma experiência de desenvolvimento profissional. Excelência acadêmica, propostas inovadoras, professores qualificados, um alinhamento absoluto com as necessidades e demandas sentidas no dia a dia do mercado. Entrem no nosso site, entendam o programa, conversem com nossos coordenadores e venham fazer parte dessa turma e desse grupo que certamente vai fazer muita diferença na construção do que será esse nosso futuro.